bom dia pra você que acha que emagrecer é flores mas não é que sacanagem meu peso 69 e 400 a não dá vontade de comer que nem um diabo entendeu da vontade de sair destruindo tudo vou tomar um refreio agora 7 e meia da manhã ai gostoso é uma latinha de 220 ml não sei se vai matar minha vontade porque é muito pequena ai mas é muito gostoso gente ai gostoso não é saudável mas é bom ai gostoso tô chocada com meu peso meu chocada mesmo eu nem comi nada ontem eu só não fiz jejum mas sabe o que que é né exagerar também engorda exagerei um dia antes comi um monte mesmo mesmo comi pudim comi doguinho almocei duas banquecas maravilhosas super light aquelas banquecas super light que mais ai eu tô comi bastante o peso pra consolidar ele demora entendeu então tipo eu perdi seis quilos né ai esse peso pra consolidar não é da noite pro dia entendeu entendeu a tendência do meu corpo pegar e querer voltar eu sei que amanhã vou estar mais magra porque eu fui dormir tarde eu acordei cedo tô assim nesse ritmo então cada dia tô enchendo mais e pode ser o que tá acontecendo com você também teve vários comentários das meninas aí que falaram ai mãe eu perdi cinco quilos na primeira semana essa semana eu só tô engordando assim e aí o colega olha pra mim inferno também tá acontecendo a mesma coisa é porque é assim eu sei que eu vou estar mais magra no sábado mas pra que isso aconteça você tem que fazer o dia perfeito hoje e a vontade que eu tenho é de jogar tudo pro álcool entendeu e comer por quê porque era isso que eu tava fazendo todo o tempo por isso é que eu andava em círculo entendeu é emagrecia aí ficava o peso baixo e daí de repente quando ela subia um dois três aí eu ia e já acaba aí eu engordava tudo de novo entendeu que é assim da outra vez que eu emagreci também foi assim não é fácil mesmo não é uma delas eu tô desmamando neném né então tem mais isso né pra ajudar e o meu peito que já era nada agora meu Deus vocês não tem noção o que agora eu sou obrigada a fazer a plástica né só de que eu comprei essa bicicleta aí pro João Pedro eu preciso tomar uma bicicleta pra Edna ou pra mim e pronto vou fazer a plástica no final do carro a gente vai todo mundo de bicicleta feliz e faz exercício né né bom pessoas agora é nove horas da manhã meu portão caiu eu que estava sentindo-se milionária com esse portão né e aí caiu caiu tá pra você ver satanás toda hora querendo me derrubar não aceito agora estão arrumando portão né e eu vou fazer um café preto pra mim né porque sou milionária e vou fazer o meu café preto me deixa não aceito esse negócio inimigo dizendo que eu não sou rica é sabe aquele pudim aquele manjar que eu postei ontem então comi um pedaço agora e esse celular abençoado aqui meu iphone 8 plus não sei se tem esse ainda mas sei que meu veio dos Estados Unidos é essa benção louca não carregou a madrugada toda ficou pra carregar e não carregou e eu tô sem tô aqui com o carregador pendurado acho que por isso que a balança deu a mais porque o carregador tava pendurado no celular então pode ser que tipo uns 3kg tenha dado a mais vamos crer sabe o que que eu lembrei faz 4 dias que eu não vou no banheiro tô entupida pra você ver faz 4 dias que eu não vou no banheiro fazer o número 2 isso também engorda então nós vamos fazer o que? nós vamos com um pouquinho de x de linhaça pra dar aquele barro né e se por acaso não rolar eu vou tomar uns 4 laxantes daquele que é naturalzinho depois eu mostro pra vocês se eu achar e vou tá mais magra no época eu vou no aniversário e eu tenho que chegar o que colega? sambando nesse aniversário pra depois sair o que? rolando tô arrumando lá meu portão que caiu gente tava aqui dando uma de louca né pensando que eu tô meio desesperada por estar com 69, 400 mas gente eu comecei com 73,5 então eu já perdi 4 quilos né tá ótimo são 2 quilos acima do que eu tava 67,5 né considerando que eu não fui no banheiro que eu tô num desmame eu não jaquei então não adianta se desesperar hoje eu vou fazer um jejum de 24 horas tá eu já comi aquele pudim aquele manjar façam gente é muito bom é muito bom é maravilhoso é uma receita maravilhosa e correndo pá virou eu sei fazer ele cozido também eu vou fazer uma receita vou fazer um vídeo dele cozido pra ensinar pra vocês então eu vou fazer o que? eu vou almoçar e não vou comer mais por quê? porque eu tenho que zerar meu organismo eu tô comendo todo dia até meia-noite ontem eu comi metade do pudim até era meia-noite eu tava comendo é exagero coisa de gente louca desequilibrada mas eu tô muito desequilibrada esqueci o que eu tava falando eu tô comendo até tarde isso não e dormindo um pouco isso tudo influencia eu sei que amanhã eu vou estar super magra porque lembra que eu falei que sábado é o dia que eu durmo até mais tarde entendeu? não até tão mais tarde mas até 9 horas pra mim isso é bastante coisa né eu que acordo cedo e perguntei todo dia então já é já vai me ajudar a emagrecer domingo eu vou estar super magra por quê? porque eu vou descansar sábado e domingo então a provável que eu esteja com pode ser que eu esteja com 76 aí o saldo dessa semana é não perder nada pensando bem gente eu vou parar de comer 5 horas da tarde vou fazer todas as refeições certinhas mas tomei meu café da manhã comi aquele manjar aí tomei um café preto foi meu café da manhã aí eu vou almoçar depois eu vou fazer um lanche da tarde e vou parar de comer às 5 horas e não vou comer mais até amanhã isso não é isso não é um grande jejum mas pra mim vai estar ótimo porque vou comer pouca caloria vou comer dentro da dieta o resultado vai ter que vir o negócio é eu colocar a minha cabeça no lugar e aguentar esperar porque o que acontece com a gente a gente faz certo e não vê o resultado e jaca e aí que tá o problema não dá pra deixar isso acontecer entendeu? gente eu vou ensinar vocês a fazerem um shake pra ir no banheiro é impossível não ir no banheiro depois desse shake aqui ó tem duas colheres de chia e duas de linhaça ó é bastante colheres de chia dentro da ameixa preta ó uma ameixa preta vou pegar tem uma semente né vou tirar uma semente aqui pra vocês verem ó tem uma semente dentro da ameixa preta dentro dessa semente aqui tem uma castanha e a gente sabe que ameixa preta pro intestino é uma beleza né gente ó ó dentro da semente essa daqui é a semente que eu quebrei ó tá vendo ó tira a casquinha vai ter essa amendoazinha essa amendoazinha é ótima pro intestino se a ameixa é boa concentra dez vezes mais a amêndoa nós vamos usar eu vou fazer bastante tá porque eu vou fazer mas você não precisa pôr muito porque senão vai soltar muito o intestino eu vou colocar sete amêndoas no liquidificador vou colocar a chia ali né ó gente coloquei agora eu vou pôr uma xícara grandona da água uma xícara de leite em pó mas uma xícara dessa daqui pequeno eu vou fazer esse vídeo eu vou postar no meu canal e vou bater vocês vão bater e depois vocês vão pôr um suco do sabor que vocês quiserem eu vou pôr de uva vai virar shake de uva eu coloquei um pouco mais de água pra ficar mais líquida porque as fibras né a chia e a linhaça elas são hidrossolúveis então elas se incham na água sabe e isso faz ele engrossar olha gente como ficou aqui meu shake ele é legal porque você pode substituir uma refeição com ele entendeu e bem do cã né colega tô aqui tomando meu shake tá super rica esse shake aqui vai fazer eu ir no banheiro isso vai ser bom porque eu vou dar a cagada isso vai ser ótimo vou tomar ele vou almoçar isso aqui sustenta gente vocês não tem noção vocês não tem noção isso sustenta é uma beleza e é super ó gente meu almoço vai ser couve refogada salada de repolho e tomate um pouco de carne de panela aqui tem um pouquinho de peixe ensopado gente tomei dois remédio e tô aqui morrendo tô passando mal de novo mas eu já tomei dois outro dia né foi ontem e não passei mal mas hoje ai meu deus do céu parece que eu vou desmaiar fumitar sabe ai inferno acho que eu não vou almoçar hoje né porque eu tô ruim tava ruim hein colega agora eu tô boa pensa no sol que tá aqui mas tá muito quente a semana inteira fez um tempo horrível choveu propício para quê? para dormir para você ficar assim hibernando eu pensei ai tomara que o final de semana chegue e seja o mesmo nível né chega aqui final de semana um sol dos inferno não vai dar para ficar dentro de casa minha piscina está imunda não sei limpar o fundo porque precisa de um aspirador eu não tenho um aspirador de pó que de casa enfiaram na bunda os negocinho que fica comprido e agora faz como? gente eu vou ensinar hoje o tutorial vai ser como limpar a sua piscina tá? você que não tem o aspirador eu vou ensinar você vai precisar primeiro de uma mangueira corte ela nos pedaços pegue uns 5 malucos para te ajudar porque vai demorar você vai precisar da mangueira aí você chupa um lado e vai vindo assim ó e vai tirando a sujeira tá vendo? tá aspirando a sujeira e a água também não vai ficar quase nada de água no final mas é o único jeito de reaproveitar a minha dica para vocês fazerem isso se tornar mais rápido é pega uns 4 malucos para todo mundo fazer ao mesmo tempo estão aqui olha como está ficando limpinho vocês limpem bem limpinho porque eu vou me banhar tá bom aí? Edna fumando o cu você não quer ai já limpei mais que você eu vou deixar você limpar tudo para ver se você limpar bem beijos aqui está o trabalho dos trabalhadores olha que difícil tá quase limpo e ai mais umas chibatadas eles terminam como é que você está se sentindo? me fala Edna Edna não posso sem trabalhar dá tchau para mamãe cadê o bebê? eu mal molhei a bunda na água e já tive que sair estou morrendo em dor de cabeça eu só almocei e não comi mais nada consegui não tomar refri estava louco para tomar um refri mas não tomei estou segurando bem amanhã eu acredito que vou estar mais magra não fui no banheiro ainda o meu remédio não fez efeito a outra pessoa gosta de aparecer no meu vídeo é você que está no meu vídeo é você que está me filmando? eu estou me filmando sai daí inferno não vou comer mais vou fazer um jejum até amanhã até amanhã que seria o meu jejum normal comer das 10 da manhã até as 4 da tarde agora são 6 e 15 eu só almocei então eu parei de comer mais cedo parei de comer duas horas foi duas horas que eu almocei e era tarde já mas é que sexta-feira eu roubei e daí tem faixinha gente não fui no banheiro que droga né cara tomei uns loxantes agora tomei aquele ai qual que é o nome? aquele que é natural complexo 46 tomei espero que me dê uma dor de barriga sem condições porque quantos dias que eu não que eu falei que eu não vou no banheiro eu acho que essa semana nem fui no banheiro eu não posso ficar assim e eu consumi fibras né e tipo ai é muito tempo sair no banheiro extremamente prejudicial sem contar que engorda né colega engorda não é pouco hoje eu fiz o dia perfeito hoje eu fiz um dia lindo bonito de se ver mesmo eu to de jejum desde as duas da tarde né mas a minha barriga parece que eu to de seis meses aqui verdade vocês estão vendo esse tamanho na minha barriga? vocês estão vendo esse tamanho na minha barriga?